Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, ontem foi votado no Senado a tal da lei que iria inviabilizar os aplicativos como Uber, 99Taxi e todas essas outras coisas que a gente comentou aqui outro dia Foi aprovada a PLC, o projeto de lei, mas na hora que foi aprovada eu fiquei bem puto e eu comentei no Twitter isso E não vou dizer que foi bom não, porque o brasileiro só se fode, então nunca é bom, mas é menos pior do que o que saiu O Uber conseguiu o que eles estavam querendo, o Senado mudou o texto que veio da Câmara e as exigências que inviabilizariam os aplicativos não existem mais Foi isso que foi aprovado, então é aquele negócio, no Brasil a gente não pode considerar isso aqui uma vitória, porque nada disso tinha que ter passado Mas pelo menos não vai ser o fim dos aplicativos né, deixa eu dizer aqui o que aconteceu Foi derrubado o item que obrigava que a carta e a placa vermelha, o condutor seja o proprietário comprovado do automóvel E isso foram as coisas que foram removidas mais sérias e que essas coisas eram que, porque assim, eu não entendo Mas eu acredito no que o Uber tá falando, que o Uber disse que essas eram as coisas que mais iam prejudicar e que talvez inviabilizassem o serviço aqui no Brasil Foi removido, então isso não vai ter E aí algumas obrigatoriedades óbvias foram colocadas Obrigatoriedades óbvias só tem uma aqui na minha opinião, que é o cara, o motorista ter carteira de habilitação Mas isso é meio óbvio né, que pra dirigir qualquer carro você tem que ter Eu não entendo a redundância, é uma coisa que eu não entendo é a redundância das nossas leis Porque tipo assim, aqui no Brasil todo mundo tem que ter carteira de habilitação tipo B pra dirigir um carro, não é isso? Beleza Motorista do Uber, também né? Ele não tá dirigindo um carro? Pra que que tem outra lei que o cara é obrigado duas vezes a ter a carteira de habilitação? Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido isso aqui Mas tudo bem, isso aí não muda absolutamente nada a parada E agora eles vão ter que ter contribuição comprovada em NSS, seguros APP e DPVAT Só que, pelo que eu li do Uber, eu acho que eles já faziam isso Não é nenhuma novidade isso não Então galera, então eu acho que dos males o menor Só vai ser um pouco mais de burocracia pra galera que controla essas empresas Mas não parece, vamos esperar pra ver se isso vai aumentar o preço do Uber e do 99Taxi e tal Vamos ver, não sabemos ainda se isso vai acontecer Nós temos que esperar pra ver qual vai ser o resultado Mas aparentemente não vai mudar muita coisa Mas detalhe, isso volta pra Câmara dos Deputados, tá? Isso não tá resolvido Sempre quando o Senado muda algum texto, ele volta pra Câmara Pra Câmara e tem que ser aprovado de novo Se eles aprovaram, aprovarem, sem nenhuma mudança no texto Vai direto pro Temer, pro Temer assinar isso aí Sei lá, eu nem lembro a última vez na nossa história Que alguma lei saiu da casa e foi pro presidente Ele não assinou, então vai assinar Mas vai depender aí do que vai acontecer na Câmara dos Deputados Eu espero que eles não arrumem mais história E passem esse texto aí que é o menos pior que a gente teve E aqui o Cabify deu uma declaração falando o seguinte A Cabify espera que a Câmara ouça vozes de mais 17 milhões de usuários E centenas de milhares de motoristas dos aplicativos de mobilidade E aprova um projeto de lei democrático e justo pra toda a sociedade Já o Uber contou até a presença Ah é, o CEO da empresa tava aqui pra acompanhar as negociações Legal ver que o Uber dá atenção ao Brasil Sabe que tem muitos usuários aqui E realmente o Uber é um projeto global muito grande Que melhorou a vida de muita gente no mundo inteiro É um negócio absurdo Como que a tecnologia consegue fazer isso, né cara E aí vem esses políticos malditos Querendo, né, prejudicar a gente aqui, né E teve quase uma guerra Os taxistas brigando com os taxistas, cara Na moral, pelo amor de Deus Complicado, eles são os famosos fabricantes de vela Reclamando com, né, da criação da lâmpada, né Mas é isso aí Dos mais e o menor Não foi tão trágico quanto a gente achou que poderia ser Os aplicativos vão continuar funcionando Amém, né Porque ia ser terrível se isso acabasse aqui no Brasil Bom galera, finalizar por aqui O que vocês acham dessa história? Comenta aqui embaixo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Clica no gostei e comenta Até a próxima galera Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau